Bogotá, 18 de agosto de 2013. Troco conquistas por uma vida pacata, numa vila qualquer perdida no mapa, ao pé de uma montanha, sem luz e TV, aonde se possa ouvir cachoeira, silvar de uma cobra, o mato crescer, a noite chegando e o amanhecer, os sons do universo trazendo você.